MÚSICA 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 Minha RooseveltPorte aqui de novo na área Trazendo para vocês aqui mais uma de minhas lindas Aqui do jogo Monster Hunter World Galera Build feita para fazer a DLC Iceborne beleza galerinha é isso aí essa é uma build que simples que eu faço galera não sou play game não sou nada disso não entendemos só aquele cara que super não sei o que de monster hunter então são builds aí que eu tô levando pra vocês né que eu utilizo usar eu já utilizo né elas há um bom tempo e me serviu muito muito bem me serve muito bem aí pra farmar né aí no nos monstros e tal beleza galerinha então é isso aí galerinha então não esqueça de estar se inscrevendo aí no meu canal de estar conhecendo aí meu trabalho eu agradeço demais aí se vocês puderem divulgar também achou galera então essa aqui é mais uma build aqui de fuzil arco leve fuzil arco leve aqui né pra gente tá encarando aí a velcana beleza galera então vamos lá e vamos ver como é que tá a build vamos lá vamos partir aqui vamos ver como é que ela tá bom primeiramente estou utilizando aqui o combustível saf arma utiliza arma né é pega lá na safjiva lá na safjiva eu utilizo ela mas por acaso se vocês não tiverem essa arma pode estar utilizando outro tipo de fuzil arco leve aí com munição é munição de fogo galera beleza com munição de fogo então vamos lá o amuleto que eu tô utilizando é amuleto de chama ele tá o amuleto de chama aqui para aumentar o ataque de fogo os mantos que eu utilizo é um manto de gelo e o manto temporal que eu acho interessante aqui contra velcana então esse aqui é o fuzil arco leve e né o manto tal e o amuleto também que utiliza set que utiliza eu gosto galera eu gosto de utilizar três partes aqui né do set do da safjiva né eu utilizo três partes do set da safjiva e duas partes aqui né da armadura aqui da velcana bom três partes do set do set da safjiva o que que ela nos dá utilizando três partes né o selo ali da safjiva aumento de elemento galera bem interessante para a nossa build já que nós estamos utilizando aí um fuzil arco com elemento aí né com com munição de fogo então é bem interessante né além de aumentar o dano de elemento também status anormais né e afinidade com arma empunhada bem interessante esse set aqui da safjiva por isso que eu gosto de utilizar três partes dela e duas partes aqui né da do set aqui da velcana pelo fato de ter a divindade de velcana aumento o dano de fogo água raio gelo e dragão em acertos críticos né aumenta aí a os cinco elementos aí né em dano crítico galera tanto faz aí para fogo raio água vai aumentar aí em acertos críticos bem interessante essa build aqui eu utilizo ela praticamente praticamente em todas as builds que eu tenho aqui de fuzil arco leve né com dano elemental inclusive também para arco depois eu vou trazer para vocês também de arcos e tal e arco né e tal mas é isso aqui é o set que eu utilizo aqui nessa build beleza galera então vamos lá agora por os adultos os adultos a antes disso como é que ficaram aqui né aqui a habilidade aqui né do fuzil arco bom eu coloquei daquela seguinte maneira ali aquilo ali é pessoal cada um põe né como que quer eu achei muito bacana daquele jeito 2 afinidade melhora de engaço nível 3 3 afinidades melhora de engaço nível 3 e mais a capacidade elemental em 3 galera então tá desse jeito aqui o meu fuzil arco aqui beleza galera então vamos ver aqui agora os adornos vamos para os adornos né vamos lá bom nos adornos o que que eu utilizo aqui no fuzil arco eu estou utilizando vitalidade furor e mais uma joia de descarregamento furor galera é interessante porque para esse tipo de 7 aqui da safjiva você vai atacar e perder também o seu life né você vai perder o seu life com joia de furor como tá dizendo ali ó que a joia indignação aumenta o ataque ao receber dano recuperável a parte vermelha de sua barra de vida então bem interessante aí que ajuda bastante aí né no dano contra os monstros então eu gosto de utilizar o furor é mais uma aqui de vitalidade furor né aqui no elmo uma vitalidade e resistência a gelo né eu gosto de pôr resistência a gelo contra a velcana que a gente já dá aí uma resistência bacana a gelo joia de regeneração mais 4 e mais uma joia de regeneração aqui no peitoral bem interessante joia de regeneração né já que a gente está usando ali 3 partes da safjiva vamos perder a vitalidade então isso aqui ele vai aumentar né a velocidade de regeneração aí da nossa vitalidade muito bom bem essencial é no avan braços eu estou utilizando descarregamento e glutão duas joias aqui atenuadora no cinturão mais uma vitalidade furor e resistência a gelo e nas perneiras eu utilizo joias de descarregamento 3 furor 2 e também resistência a gelo galera belezinha para deixar resistência a gelo aí no máximo e os mantos né eu botei aqui duas joias desafiantes e uma joia especialista bom vamos lá ver como é que ficou aqui agora as habilidades ataque de fogo está em nível 5 né pelo fato do amuleto ali ele não está no máximo ele está no nível 5 ainda né não acho que está no máximo acho que é o máximo dele eu nem lembro depois eu vou dar uma olhada a vitalidade está no máximo indignação que é o furor está nível 4 então em nível 4 a gente vai ativado ele vai conseguir ataque mais 20 que é muito bom velocidade de regeneração ficou no máximo mais munição também crítico e exploração de fraqueza eu botei ali é nível 2 os dois né aí eu achei bem bacana aí né é igualar né tanto o reforço crítico como a exploração de fraqueza para nível 2 e o glutão ali está em 1 né eu deixei 1 aqui na joia descarregamento achei eu não tenho outra né outra coisa para pôr aqui mas vamos ver se eu tenho uma outra coisa interessante aqui em descarregamento eu acho que não galera eu acho que eu acho que não tem muita coisa não tem drenagem que não serve para a gente voo bainha a fortitude deslizante corredor revigorante crise salto então o que mais interessante aqui foi o glutão então é isso aí galera estamos aqui então essa é a nossa build aqui para a gente está encarando lá a velcana beleza galera vamos lá vamos encarar a velcana para a gente aí está verificando essa bela build show galera é isso aí então vamos que vamos vamos partir para a velcana e vamos embora voltamos aqui exatamente na cabeça da velcana é na cabeça galera da velcana então vamos lá vamos partir já vamos lá dando os tirombatos na bichinha ó ficou nervosa deu aquela bufada opa pegou hein bicho já me deu uma cabeçada tem problema hein tem problema bom como vocês podem estar vendo ó a regeneração rápida é bom por causa disso galera vou encarar ela aqui em cima eu vou descer vou descer porque aqui é muito pronto vou descer que é melhor desce fia ali em cima é muito complicado even para a gente tem problema é bem melhor até bem melhor amã amã mas amã 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 Bom, já deu uma quebrada na asinha Vamos lá Uma quebradinha na asa ali Esse lugar aqui que eu escolhi É chato pra encarar ela É um lugar pequeno Parece que o bicho é grande, eu não sei E você fica caindo ali Num vão aqui Opa, voltou aqui o negócio Vamos lá Resistência é boa, galera Por isso que eu vou botar essa resistência aqui Antigelo e tal O glutãozinho ajuda também É bem bacana, é bem bacana Bem bacana Deixa ela ir pra outro lugar Nossa, ela foi pra onde? Lá pra cima Bora Vamos atrás, vamos atrás Pro jeito eu pego a fronteira glacial, galera Porque eu acho que o lugar é mais É mais aberto, né Aqui fica meio fechado Esse lugar aqui é bem pequeno, né Pra encarar ela Mas vambora, vambora Vamos lá Vambora, vamos ver o que vai dar Vambora Vambora Vai bicha Vambora 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 Ela enche essa parada de zelo. Você quase não tem lugar para ficar. Porque ela enche isso aqui de zelo. E o lugar aqui é pequeno. Então você tem que atrair ela para um lugar mais aberto. Ela encheu de gelo ali. Olha lá, ela não para. Isso que é chato. É um péssimo lugar isso aqui para encarar ela. Não é muito bom. Está quebrando também. Estou envenenado. Infelizmente vai ficar assim. Vai ficar assim. Não vai dar nada a ter não. Olha o que ela faz. Ela enche isso aqui de zelo. Tome, bicha. Fica quieta agora. Toma um pote. Tomar aquele pote aqui maravilhoso. Oba. Pronto. Vai para ficar bem. Ficou, bichinho. Mais um pote. Mais um pote. Pronto. Aqui é cheio dessas plantas aqui venenosas. Não tem como você não acerrar essas plantas. Aí você acaba pegando também dando veneno. Olha lá. Não tem. Não vai ficar difícil que você não pegar. Então você fica envenenado. Vai ficar envenenado aqui. Isso. Então você também pega, né? Cai também. Usar as bombas. Mas a eficiência da build é essa, galera. Tanto faz aí a vilcano normal, a guerrida. Entendeu? Tem uma boa resistência. Um bom ataque. Um bom ataque. Um bom ataque. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Vai, vai para outro lugar. Pronto. Vou lá para a base. Recuperar minhas munições. Ela foi lá para o outro lado. Ela está aqui perto mesmo. Vamos lá recuperar as munições. Na realidade, aqui tem munição para pegar. É, eu poderia até pegar aquelas ali, né? É. Vai ser bem melhor. Vou fazer o seguinte. Tem munição aqui. Eu não vou pegar o que eu tenho, não. Eu vou vir aqui e pegar esse que tem aqui, ó. Porque ele já deixa aquelas guardadinhas, galera. Aqui, ó. Bastante erva de fogo para fazer aqui a nossa munição de fogo. Três. Peraí. Mais três aqui. Esse aqui não pegou. Peguei pedra. Aqui não era para ter pedra. Vamos pegar aqui. Lampejo inseto. Para a gente cegar o bichão quando estiver voando. Tem mais. Tem mais. Tem mais para cá. Deixa eu ver. Para lá tinha mais. Tá. Eu acho que já dá. Vamos lá. Aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Mais uma ervinha de fogo. Pronto. Vamos embora. Vou partir agora. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Botei um negócio aqui na minha frente, galera. Como é que eu vou acertar você? Ah, caiu. O ataque é muito bom, galera. Tá dando aí... 54, se eu não me engano. Vamos trazer direito. Nenhum crítico, eu acho. Ó, caiu ali. Caiu aqui. 60, 30, ó. 64, 31. Tá dando um bom ataque. Caiu de novo. Já tá no ruimzinho. Vamos puxar lá pra baixo. É lógico. Vamos puxar lá pra baixo, né? Vamos tentar finalizar aqui, galera. Vamos ver. Vamos usar de novo aqui o lampejo. Ela só aceita dois lampejos. Nossa, ela se me acertou. Não vi ela me acertar. Olha. Que pena. Perdi a oportunidade de dar mais tiro nela. Ela conseguiu me acertar. É, não foi ali, mas... Ela está morrendo, galera. Vamos lá. Pronto. Recuperamos aqui. Vamos partir agora por finalmente. Ela tá dormindo aqui, né? Não anda nada. Tá dormindo. Vai, dorme então. Dorme, minha filha. Dorme. Dorme que a gente vai fechar isso agora. Dorme. Vou botar aqui. Barrilzinho. E uma bombinha. Pronto. Pronto, galerinha. Finalizada aí a Velcanazinha. É isso aí, galera. Essa aqui é a build que eu utilizo, né? Pra tá aí encarando a Velcana. Tanto solo ou, né? Ou em grupo, aguerrida ou não. É uma build aí que eu montei. Que me serve muito aí. E espero que vá ajudar vocês aí, né? Utilizadores aí, né? De fusel arco leve, galera. Beleza, galera? É isso aí. É isso aí. É mais uma vez lembrando a vocês. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, né? Isso é bem importante aí. De divulgar o meu trabalho. Eu agradeço demais, galera. Tá beleza, galera? Então, vamos lá. Até o próximo vídeo, né? Vou trazer pra vocês aí mais uma vez. Mais uma buildzinha. Então, valeu e fui!